Hoje, eu vou te mostrar como fazer um cérebro comestível. Pra fazer essa receita digna de um filme de Indiana Jones, você vai precisar de coisas bem simples. O básico, a estrutura do cérebro, é feita de panetone, que nem o cérebro de certas... não. Pode usar um bolo também, se você quiser, porque a única diferença vai ser no sabor. O importante é ter alguma coisa pra segurar aqueles miolinhos em volta. Bom, pra fazer a massa que segura os miolinhos, a gente vai precisar de um pouco de amido de milho, de leite condensado e de creme de leite. E pra fazer os miolinhos em si, a gente vai usar um pouquinho de marshmallow, aqui tem 250 gramas de um saquinho de marshmallow. Um pouquinho de óleo, só pra não grudar tudo na mão. Um pouco de açúcar de confeiteiro, se você não tiver açúcar de confeiteiro, pode ser açúcar refinado comum, não tem problema. Só que os miolos ficam um pouco mais farinhentos. E eu também vou usar, pra dar aquela corzinha de cérebro, um pouco de corante verde e de corante vermelho. Primeiro passo é cortar o panetone no meio e tirar essa casquinha dele. Só que você pode guardar pra comer depois. Agora eu preciso derreter o marshmallow. Primeiro eu vou dar uma salpicadinha de água em cima dele e colocar no microondas de 15 em 15 segundos. Eu dou uma mexida entre esses tempos até virar uma pasta. No total deu um minuto e meio de microondas. E o legal é quando ele fica com uma consistência mole, assim, parecida com aquela geleca que a gente fez aqui no Manual do Mundo. E agora eu vou colocar um pouquinho de corante verde pra dar aquela cara cinza esverdeada de cérebro. Agora eu preciso transformar essa ameleca em cobrinhas. Pra isso eu vou salpicar a minha forma com açúcar, untar minha mão com óleo e começar a fazer bolinhas de marshmallow. E vou esticando essas bolinhas até elas virarem as cobrinhas. As cobrinhas cerebrais estão prontas. Hora de dar uma acertada na base do cérebro. Eu vou tirar essa parte, essa espécie dessa gordurinha que fica pra fora do panetone. Tem a base, tem as minhoquinhas, bora fazer a cola que vai grudar as minhoquinhas na base. Vou colocar na panela uma caixinha inteira de creme de leite, uma caixinha inteira de leite condensado e uma colher de amido. Aí isso aqui vai pro fogão e você tem que ir mexendo, mexendo, mexendo até virar um creme. Massaroca pronta, mas tem que esperar esfriar antes de colocar no panetone. E agora entra a parte artística da coisa. Eu fiz uma cola com o Google Imagens aqui de um cérebro de verdade. E eu vou tentar seguir principalmente essa divisão que existe entre os dois lados do cérebro pra ficar bem realista. Então bora lá. Primeiro eu vou passar um pouquinho da maçaroca de amido e vou colando em volta as minhas cobrinhas pra ir formando o cérebro. O último passo é deixar essa receita um pouco mais sanguinária. Ela tá muito bonitinha. Eu vou usar um pouquinho do meu sangue falso. Se você não sabe fazer sangue falso é só você clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo que a gente gravou no Manual do Mundo faz muuuito tempo. Então bora lá. Sangue falso e um pincel. E esse aqui é o nosso cérebro comestível de panetone. Vamos preparar um jantar romântico pra amar e comer isso aqui. E aí Mariana, o que você tá achando do nosso cérebro? Tô achando bem nojento. E você que vai comer né? Não, porque você acha que eu montei toda essa mesa linda aqui dona Mariana? Pra você experimentar um pedacinho do cérebro. O cheiro tá bom, mas... A aparência... Pode ir comendo? Servindo? Calma, deixa eu comer também. Tá bom né? O que é essa coberturinha? Essa coberturinha? É sangue de gente? Isso aqui é marshmallow. A pasta rosa é amido com leite condensado e creme de leite. E a parte de baixo é panetone. Hum, por isso que tá gostoso. Mais vídeos tenebrosos como esse aqui, você encontra no... Manual do Mundo. Ficou bom, bom. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu... Joinha aqui embaixo. E de se inscrever no nosso canal. O que você vai deixar aí de sugestão Mariana? Coisas de Dia das Bruxas. Tá bom. Desse lado, a gente vai deixar aquela cicatriz, aquela maquiagem de zumbi. Maquiagem caseira de zumbi, tá desse lado aqui. Do outro lado a gente tem que deixar o sangue falso que a gente usou nessa receita aqui, mas não ensinou a fazer hoje. Então quem quiser ver o nosso sangue falso, tá desse lado aqui. Um vídeo bem velho do Manual do Mundo. Tchau. Tchau.